Nós estamos completando 20 anos de Santos Export e dessa varredura de todas as regionais. Como você vê esses eventos? Eu acho que o Brasil Export, o Santos Export, assim como os eventos regionais, eles são fóruns permanentes, muito importantes para que nós possamos discutir toda a problemática da infraestrutura para a logística. Então nós temos aí portos, ferrovias, hidrovias, nós temos muitos assuntos a serem discutidos e nesse momento nós estamos aqui em Santos discutindo principalmente a questão da desestatização da administração portuária e das melhorias dos gargalos que obviamente nós temos hoje aqui no Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.